Música Observador que se a Austrália aprecia também a eleição parlamentar de Inanê, Lá Hoakmatek. Membro do Parlamento da Austrália, Rebeca Sarki, aprecia o povo timor-leste na participação e eleição parlamentar de Inanê, Lá Hoakmatek, aprecia o povo timor-leste na participação e eleição parlamentar de Inanê, Lá Hoakmatek. Nós já nos proporcionamos. Nós temos a interesse do eleição de Inanê, Lá Hoakmatek, a Austrália reportagem de Inanê, que precisamos do grupo IDEO, que é o grupo IDEO, que é o grupo IDEO. A gente tem que ter dado a vida interessante, tese eleição de Inanê, e o encarrega a membros do Parlamento de Austrália para aprender a ser ação pacífica e a democracia e a democracia. Hoje em dia, o jovem é um entusiasmo. Contente a gente, o que é ação é inclusiva. É uma boa ação, mas que tem uma boa ação, a aula é uma boa ajuda, para participar de ação. É uma boa ação, mas que é uma boa ação. Nenemos membro do Parlamento de Austrália, Zanel Safin, que tem a observação e o processo de votação, aprecia o Partido Sira-NB, unido Lilio Fisca e Sira. Contente a gente, o Partido Boa Sira, o Partido Barat Serviço Hamuto, Lilio Fisca e Sira, que é um entusiasmo que o Partido Sira-NB é um entusiasmo que o Partido Sira-NB e tudo mais competente, não há nada, não há nada, não há nada apuramento municipal. Jimmy Fernandes, Tito Silva, GMN.